Fala galera, que eu gostaria de fazer pra vocês mais um vídeo do canal de pirata, né? Então estamos aqui fazendo esse vídeo pra vocês de Minecraft pirata, é isso mesmo, Minecraft pirata, gente. Nesse vídeo vai ter muitas coisas especiais, muitas aventuras. Então vamos dos reinos, olha lá onde que tem os... coisa, né? Eu acho que não tem mais, será que alguém partiu? Ah, então vamos pela minha espada e vamos partir pra guerra. Não, não. Não, tem comida aqui. Tô esquecendo a comida. Tô se esquecendo a comida já, é muito importante. É muito importante a comida. Sabe, é muito importante a vida do Minecraft, né? Mas não pode comer carne de podre de zumbi, né? É, é muito ruim. Carne crua, assim, de vaca, essas coisas, pode. As carnes são meio caindo. Não pode. Ai, onde que foi explodido aqui? O creeper. Já dos creepers. Eu quis ir do nether, gente. Mas eu não sei onde que tem larva pra me pegar... coisa. Vamos achar um reino por aqui. Ó, achou um reino dos porcos. Achou um reino dos porcos. Não, foi atriz de mim, cara. Boa, né? Vamos encher o meu barco por aqui. Ali, ó. Olha, tem carvão. Deve ter uma dungeon ali pra mim. Vamos fazer uma escavação ali pra fora. Eu tenho picarei de diamante. Isso que é bom, né? Picarei de diamante. Meu Deus do céu. Agora eu tô trancado aqui. Ai, deu, viu? Ai, deu, viu? Aqui, ó. Só isso? Só dois? Toque de ojo. Vou pro meu barco. Vou partir pro barco. 4 XP. Aí vai ter um creeper aqui do meu barco. Tô preocupado, velho. Ai, eu gostei de bala. Eu gostei de bala, de novo. Agora eu subi, eu subi. Bora subir, gente. Aquela montanha. Muito legal aquela montanha, eu tô achando, hein? Tem o broco. Muito bom. Então, vambora. Ai. Parece que alguém já viu aqui. Ai, meu Deus. Ai, tem um carvão aqui. Ai, tem um carvão aqui. Muito bom. Mais carvão. Ai, tem um carvão aqui. Ai, tem um carvão aqui. Ai, tem um carvão. Caralho! Caralho! Que burra! Tomou! Ai! Que doida! Olha! Ela foi atrás de mim! Eu pulei, gente! Salmo um bairro! Nossa! Que doideira! Meu Deus! Fiquei com medo, hein! Nossa! Que doida sou eu, né? Nem sei como eu consigo fazer isso! Vamos ver dos ares! Eita! Já vi um dos lugares de bocadinhos! Vamos ver dos ares! Eita! 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 Galera, esse vídeo fica porque Olha, tem filé feitão, galera Vou ter que pegar Fica para aqui não Quero comer Tira seus creio Tira aí Galera, esse vídeo fica porque Você quer ver mais vídeos?